Olá, eu sou o Mário Trentini e nesse vídeo vamos falar sobre viabilidade de projetos. Bom, viabilidade é um aspecto muito importante dos nossos projetos, mas que poucas pessoas entendem e sabem como fazer realmente. Então aqui eu vou te apresentar cinco tipos de viabilidade. Nós temos não apenas a viabilidade técnica e a viabilidade financeira, você vai aprender mais outros tipos de viabilidade. E eu vou te explicar também como é que você pode criar essa viabilidade na prática. Antes da gente avançar, deixa um comentário aqui se você já faz viabilidade, qual a importância da viabilidade, se precisa de alguma ajuda no seu projeto, que é muito importante para eu poder criar próximos vídeos e aulas para você aqui também. Vamos lá! Bom, falando em viabilidade, o que vem mais rapidamente à nossa cabeça é a viabilidade técnica. Todo mundo faz ou se preocupa com a viabilidade técnica, embora, às vezes, faça isso de uma maneira errada, eu vou te explicar aqui como fazer. Além disso, temos a viabilidade econômica, às vezes chamada de econômica ou financeira, que é muito importante para o nosso projeto, porque, afinal de contas, os projetos acontecem dentro de uma organização. Significa que a gente tem que se preocupar com o bom uso do dinheiro, com o retorno do investimento. Mesmo que seja uma organização sem fins lucrativos ou que seja um governo, a gente precisa fazer a nossa viabilidade econômica. Além disso, nós temos a viabilidade de mercado, porque não basta eu simplesmente construir o projeto, entregar o produto, entregar o serviço e os nossos concorrentes e a demanda por isso. Em alguns projetos isso não é aplicável, porque pode ser um projeto interno, um projeto de regulamentação, um projeto obrigatório, mas a viabilidade de mercado é um ponto importantíssimo que você precisa aprender como gestor de projetos. Além disso, temos a viabilidade operacional. A viabilidade operacional é a capacidade da sua organização, da sua equipe, de desenvolver o projeto e depois de manter e suportar os resultados do projeto também. Se eu construir uma fábrica, por exemplo, eu tenho capacidade técnica, econômica, de mercado, mas eu não consigo manter aquela fábrica depois, então a gente perde todos os nossos benefícios do projeto. E, aliás, de acordo com o Guia Pembox 7ª edição, atualizado neste ano de 2022, o Guia Pembox 7ª edição traz uma inovação muito bacana, que é o velho Delivery System, o Sistema de Entrega de Valor. A gente precisa pensar no projeto antes do projeto, nas atividades pré-projeto, aqui, viabilidade, por exemplo. Nós precisamos nos preocupar com o nosso projeto, na execução do projeto, e após o projeto também a transição ao uso, a manutenção, o suporte disso para que os benefícios sejam realizados. E, por último, nós temos a viabilidade aqui dos stakeholders, ou das partes interessadas. Porque, em alguns tipos de projetos, se a gente não tiver o apoio necessário, o suporte, nós vamos fracassar no nosso projeto. Então, são cinco tipos de viabilidade que você vai aprender aqui nesse vídeo. Vamos começar pela viabilidade técnica, né? Bom, a viabilidade técnica é a nossa capacidade de desenvolver um produto, ou um serviço, sob o ponto de vista de tecnologia, sob o ponto de vista de equipamentos, sobre o ponto de vista de pessoas, de disponibilidade, e sobre o ponto de vista também, de se isso realmente é uma coisa fatível, né? Bom, eu quero mandar o homem para a Lua, já sabemos que dá. Para a Marte, já sabemos que dá, né? Quero mandar ele povoar um outro planeta. Não sei ainda se dá, precisamos pensar tecnicamente naquela solução. Então, a viabilidade técnica, ela trata da capacidade de a gente construir alguma coisa, e também da possibilidade desta coisa ser construída. Porque entendo o seguinte, o fato de existir um outro produto ou serviço, já no mundo, que faz aquilo que você quer fazer, não significa que você tem viabilidade técnica. Porque você pode não ter os mesmos recursos. Por exemplo, o iPhone. Existem vários iPhones por aí, né? A Apple criou, mas você, a sua organização, tem viabilidade técnica para criar um iPhone? Se a resposta for não, tecnologia, equipamentos, pessoas, competências, então, eu não consigo fazer aquele projeto. Agora, do ponto de vista econômico, a gente tem duas preocupações aqui. A primeira é se eu tenho dinheiro suficiente para isso, né? Que chamamos de funding. Não dá para fazer o projeto se eu não tenho dinheiro. Precisa de 10 bilhões de reais para construir uma fábrica de celulose, por exemplo. Eu não tenho esse capital. Então, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Já começa pelo funding. Mas, além disso, eu preciso pensar no retorno do meu investimento. Eu vou criar um outro vídeo aqui, mostrando para você como é que faz fluxo de caixa do projeto, retorno do investimento, taxa interna de retorno, VPL, que é o nosso valor presente líquido, tempo de payback. Todos esses indicadores econômicos aqui são fundamentais para que você faça uma boa análise de viabilidade econômica do seu projeto. Agora, de mercado, aqui a gente precisa fazer projeções e entender a demanda. Não apenas a demanda, mas também os nossos concorrentes dentro daquele mercado. Porque se eu estiver criando um projeto, por exemplo, para vender um novo carro elétrico, eu vou concorrer com a Tesla, vou concorrer com a Toyota, com vários players aí já existentes. Preciso saber qual o tamanho desse mercado endereçável. Qual o ticket médio, quanto se paga num carro como esse, 100 mil reais, 200 mil reais. Preciso fazer vários tipos de projeções aqui para eu ter as informações do meu projeto. O operacional, como eu mencionei para você, envolve os nossos aspectos relacionados à manutenção, execução, suporte, enfim. Eu tenho que conseguir realizar os benefícios. Não basta simplesmente eu entregar o meu novo carro elétrico, né? Se eu não tiver como manter, ter peças, ter operação, ter concessionárias, ter uma série de coisas. Então, preciso pensar na viabilidade operacional. E, por último, não menos importante, stakeholders significa resistência versus aceitação e suporte. Aqui eu vou te contar uma historinha, né? Eu já tive vários projetos por aí, né? Eu sou o Mário Trentin, gerencio projetos há mais de 15 anos no Brasil e no exterior e já passei por poucas e boas aqui em viabilidade de projeto, que eu vou te explicar, mas stakeholders, a gente pode ter um projeto que é viável tecnicamente, economicamente, tem um retorno de investimento, tem mercado operacional, mas os stakeholders da sua empresa, da sua organização, são contrários a esse projeto. Se isso acontecer, você vai ter muita dificuldade. Eu tive um projeto, por exemplo, que era a implementação de um escritório de projetos, inclusive tem uma playlist aqui no canal do YouTube sobre escritórios de projetos, exatamente. E nesse projeto, tínhamos viabilidade técnica, já implementamos PMOs, temos equipamentos, tecnologias, pessoas. Tem um retorno financeiro, porque o escritório de projetos aumenta a maturidade, reduz atrasos, reduz custos, melhora o retorno do investimento do portfólio. No caso, era um projeto interno, implementar um escritório de projetos, então não tinha estudo de mercado. Fizemos um estudo operacional, a empresa poderia manter aquilo, ela tinha profissionais, as áreas e tudo mais, mas os stakeholders eram contrários. Era uma organização funcional e hierárquica e cada departamento muito separado, eles não queriam ter um PMO, ser controlados por um escritório de projetos e isso causou muitas dificuldades no projeto. O projeto, na verdade, foi interrompido e fracassou. Então, para que você tenha sucesso aqui, o sucesso envolve não apenas a gente utilizar boas práticas, mas a gente precisa ter feito um bom estudo de viabilidade. Não adianta somente usar boas práticas de projetos se a gente não tiver a nossa viabilidade. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, se inscreva aqui no canal, youtube.com.br e deixe suas sugestões para os próximos vídeos de quaisquer temas, técnicas, tópicos que você precisa aprender para se tornar um gestor de projetos melhor. É isso aí, um grande abraço e até a próxima!